Música Estamos no Jardim Botânico, um dos mais lindos cenários de Porto Alegre. E é no meio dessa beleza toda que a gente começa mais um Galpão Nativo. Bom dia, gauchada do meu pago. Bom dia, amigos do Galpão Nativo. Sou o peão que vive do arreio, ganho no lombo do pingo. Hoje aqui vai ter floreio, se achegue, seja bem-vindo. Apesar da estampa chucra, por dentro ando sempre rindo. E este é o Galpão Nativo, nosso programa de domingo. E hoje aqui vai ter festa, tem fandango, tem poesia. Trouxemos um índio lá da fronteira com um coração cheio de alegria. E eu estou com a Tayana, a prenda da vacaria. Isso aí, muita empolgação, muita animação nesse domingo. Vamos fazer folia e bailão. Porque ele vem lá da fronteira. Desde criança, aprendeu a tocar violão, acordeon. Tudo que era instrumento que pintava, ele pegava e dava conta. Em 1968, entrou para o grupo Os Vaquianos. Em 75, lançou o primeiro LP solo gaúcho da fronteira. E nos anos 80, fez o maior sucesso com as suas músicas dançantes e bem-humoradas. Misturou forró, vaneirão, samba, fez uma salada e ficou conhecido no Brasil todo, não é, Saldanha? Ele ficou conhecido com o gaúcho da fronteira. E nos anos 80, fez uma salada e ficou conhecido no Brasil todo, não é, Saldanha? A Rundunça sem vergonha só o nome é hecoco. Ele viria-esque, ele viria-esque, ele viria-esque, ele viria, SV. E viria-esque, ele viria-esque, ele viria-esque... Ah, 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 ah! Isto que é a gaiter, de aquelas forqueiras que têm? Ah, 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 ah! A CIDADE NO BRASIL 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 a aquela geladinha e os outros não gostam A相acadeira Eu fico bravo com a gente Tudo bem tá ouvindo tem uma gente e tenho a previsão de quando está chegando esse trabalho nuovo está chegando nos próximos dias 9到 30 são 12 regravações entre elas o ROCK BAGUAL uma regravações e 4 músicas inéditas Entre elas, o gandaieiro, esse gaúcho sou eu, churrasco na brasa e velho Rio Grande. As pessoas do livramento são chamadas de doble chapa porque voltam no lado de lá e voltam no lado de cá. Assim como os argentinos também. E o gaúcho é o mais genuíno doble chapa do Rio Grande. Sou um fronteirista lá da costa do Uruguai, ele vem do pai do meu pai, esse ofício de gaiteiro. Nasci bufando, nem sei mesmo ver que lado, pois quando estou emburrado, cesteio num formigueiro. Gosto de rei e de truco, tava em carreira, quase escute uma vareira, em um surungo cego asqueando. Lembro das marcas que eu ouvia quando o moço saiu cruzando o pescoço, nem no quipiro peleando. Sou em doble chapa, tenho o touro meio galo, fui parido de acabado, vinte e centena e revera. Beba na mela, na vossa das pátrias germana, alma cruda e paisana, e gaúcho da fronteira. Música Toco cordeo na lido com potro e guitarra, seu perito num azarra, pesada e taxa ordinária. Cheio de sina, de bocha, de rabalera, mas floreada que era de cego, de rolovia. A pé pra louco não precisa muita solta, tapei o chapéu na nuca, e quando o oço está entido, acho que o mundo não era mundo amigaço, tinha faltado um pedaço se eu não tivesse nasci. Sou em doble chapa, tenho o touro meio galo, fui parido de acabado, vinte e centena e revera. Beba na mela, na vossa das pátrias germana, alma cruda e paisana, e gaúcho da fronteira. Música Levo minha vida bem como Deus determina, botando feitiço em China e cruzando um macho a facão. Me gasto de ver, meu pai sando estralando, e esta gaitita rancando no surungo de galpão. Peço pra Deus que mais uns anos encorrói, lá de riba me abençoe, me alcançando o que eu mereça. Que o modo velho, pra quem já viveu bastante, às vezes se quer repunente, que nem caldo de cabeça. Sou em doble chapa, tenho o touro meio galo, fui parido de acabado, vinte e centena e revera. Levo na mela, na vossa das pátrias germana, alma cruda e paisana, e gaúcho da fronteira. Música Gaiteiro, China e Cordeona, um título do grande poeta Jaime Caetano Brau, e foi título do disco do Gaúcho da fronteira em 1987. E dele ele trouxe um sucesso com o Van de Darde, que retomou em todo o Brasil, foi para lá no Rio de Janeiro com Vaneirão Samba do Che. Valeu, os caras de Samba, cumpara! Fiz um van era sambado, este é samba varerado, que até hoje ninguém riu. Só pra ver como é que fica, e aí tá pão com currinha, olha só o que sai. É vaquinho com guitarra, tá na cara que tá fora, e muito pano pra meia. E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. Seu Chicoviso passista, que a chinoca vai para a pista, para errar o meu sambão. E hoje em neto não se afrouxa, vem esperando as cabraxas, coração bar no Van de Darde. Fiz um van era sambado, pode crer que não é babado, com dorronco diferentes. A cuica com seu braque e a gaita, pôr do goleque na maiteira, ninguém te aguenta. E com chimarrime, todos vão viscer no pé, no galpão ou na pavela. E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, não saia de gaiteiro, não saia de gaiteiro, na mangueira ou na paredeira. Vai ser o Chico não sem sangue Com esta cruzada de sangue E vai ser um céu de anil É o Rio Grande espitaleiro E o teu Rio de Janeiro A prima tudo é Brasil E com chimarranga Todos são de gente O galpão é na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saia nega inteira Da mangueira na favela E quem sabe em fevereiro Eu não saia nega inteira Da mangueira na favela A música que vocês vão escutar agora Veio lá da Califórnia Do ano de 1984 César Passarinho, negro da gaita De Gilberto Carvalho e Ayrton Pimentel. Mata o silêncio dos mates, acordeou na voz trocada e a mão campeira do negro passeando a veludada. Nos botões choram segredos e ele juntou o negro à estrada. Quando o negro abre essa garra, abre o livro da sua vida. Marcado de poeira e pampa em cada nota sentida. Marcado de poeira e pampa em cada nota sentida. Quando o pai que foi gaiteiro, desta vida se ausentou, o negro e o ar solitário, tal como pedra rolou e se fez homem broseando com a gaita que o pai deixou. E a gaita se fez paú para causos e canções do negro que passa a vida mastigando solidões e vai semeando recordos por estrada. Por estradas e galpões com a gaita se fez E a gaita se fez marcado de poeira e pampa em cada nota sentida. A seguir, Berenícia Zambuja. Não sai daí. É disso que o velho gosta, Tchê. Ô, Tayana, vai tirar o cavalo da chuva, tem arranca que estão pegando, vai ver se eu estou lá na esquina. Mas que espírito de porco, Saldanha. Se eu continuar falando assim, eu vou rodar a baiana aqui, entendeu? Estas expressões estão num livro. O autor Ari Ribaldi, na matéria que vem a seguir, vai mostrar esses ditados populares consagrados e agora em livro. Tenho publicado, modestamente, cinco livros que tratam da origem de expressões, de ditados. São coisas muito interessantes. Uma delas, por exemplo, que é muito comum, está aqui a nossa vaquinha. Você diz, a vaca foi pro brejo. O que é muito comum é a expressão. Quando alguma coisa dá errado, um desastre, está tudo perdido, olha, a vaca foi pro brejo. Na prática, qual é o sentido literal mesmo? Quando é que a vaca vai pro brejo? Vamos pensar em tempos antigos. Quando havia uma estiagem, uma seca, uma seca longa, secava todo o capim, não havia mais alimento. E a vaca, o boi, o cavalo, onde iam buscar alguma grama, algum capim verde? Era no brejo, no banhado. Então eles iam entrando no banhado, entrando, entrando, e não conseguiam mais sair, porque a vaca tem um peso e ela se atola. E como é que você diz? Dar nome aos bois, por exemplo, outra expressão comum. No interior, na atividade rural, puxará do carroça, os bois tinham que ter nome, a junta de bois na canga, para chamá-los, exatamente, para trabalhar. Outro símbolo do Rio Grande do Sul, o nosso cavalinho aqui. Um ditado que é tão comum, há cavalo dado no seole o dente. Em tempos mais antigos, o comércio dos cavalos era feito ali, olhando na cara do cavalo, na testa do cavalo. E a idade se reconhecia pelos dentes. Quanto mais os dentes crescem, até os quatro anos. Então, quanto mais... E depois vão desgastando, até os 14, 15 anos, até a vida do animal. Então, o bom conhecedor olhava para os dentes e já sabia a idade. E tinha gente que, para enganar, para passar por um preço maior, ele lixava os dentes do cavalo, exatamente para tentar passar esse cavalo para o mais jovem. Quando a gente ganha muita grana, muito dinheiro, num negócio, numa atividade, ah, hoje eu lavei a égua. O time venceu com o placar esplendoroso, o time lavou a égua. Numa corrida de cavalos, cancha reta, quando a égua rendia muito dinheiro ao patrão, porque a disputa entre os fazendeiros era por muito dinheiro que era investido, né? Quando a égua fosse vencedora, a égua era tratada com um carinho diferente do que um bagual, do que um cavalo. Ela levava um banho de água para tirar o suor e dizem alguns, até champanhe o dono colocava sobre a égua para simbolizar esse carinho, esse agradecimento, por ela ter revertido para ele uma grande grana. Vem chegando o inverno agora, vem chegando o frio, e a gauchada diz lá, numa geada de manhã cedo, aquele frio, frio de rendia cusco. O cusco vai com o peão na lida diária. Quando é que o cusco fica rengo? Quando é tão frio? Então de manhã cedo, imagina naquela campanha, naquele campo, a geada branca e o peão sai para buscar o gado, a cavalo. E o cusco vai junto. Só que é tão frio, se ele estiver mancando aqui das patas dianteiras, a gente diz que ele manca. Se for das patas traseiras, é renguear. Então o cusco vai andando por meio daquela geada, daquele gelo tão frio, e ele vai levantando o pé e segura o pé um pouco levantado para não endurecer de tão frio que é. Então é frio de renguear cusco. Qualquer tipo de expressão sempre tem uma história por trás. O interessante é buscar lá na história o contexto em que elas nasceram. Saldanha, incrível como a gente usa mesmo essas expressões todo dia e não percebe às vezes. E o cara é estudioso, pós-graduado em literatura, vai lá e pesquisa isso. É maravilhoso. O ditado popular, consagrado agora numa peça literária, sempre foi visto com bons olhos ao autor, ao compositor, ao cantor, que sempre escuta o povo, cantando, falando e coloca numa canção. Aí está chegando uma cantora maravilhosa, conhecida em todo o Brasil e que criou, inclusive, uma expressão é disso que o velho gosta. E hoje ela está aqui para alegrar o galpão nativo com quem está mandando é a mulherada. Mas é uma pouca vergonha te ver chegando esta hora. É por pé para não ouvir o barulhinho das histórias. Eu sou muito sonhadora, vivo no mundo da lua e tu com essa cachorrada fazendo festa na rua. Tu ainda não me conhece, tu ainda não me viu brava com estas marcas de batom, tu não entras na minha casa, tu não conhece o perigo, tu ainda não me viu louca, com este bafo de cachaça não tem beijinho na boca. Cala a boca, fica quieto, puxa a zoreira e não fala. E entra, tu vai ser vileza. Cala a boca e fica quieto, puxa a zoreira e não fala. Senão tu vai se achar que eu já arrumei duas mães. E não tem nada, não tem nada, tchê, não sei de nada. Quem está mandando na festa, moçada, mulherada, não tem nada, não tem nada, tchê, não sei de nada. Quem está mandando na festa, a mulherada. Viva a mulherada, tchê. Mas é uma pouca vergonha de ver chegando esta hora É por pé pra não ouvir O barulho das histórias Eu sou muito sonhadora Vivo no mundo da lua Feito com esta cachorrada Fazendo festa na rua Ainda não me conheço Ainda não me louca Com estas marcas de batom Tu não entrou na festa Eu não conheço o perigo Ainda não me viu louca Com este bafo de cachaça Não tem beijinho na boca Cala a boca, fica quieto, puxa a zoreira e não fala. E a raça que eu desplego Tu não vais dormir assada Pela boca amiga Que é todo o chá Sobrei e não fuma E não tu vai se achar Que eu já arrumei no asfalto E não tem nada, não tem nada Tchê, não sei de nada Quem está mandando na festa, Elton? É a mulherada Não tem nada, não tem nada Tchê, não sei de nada Quem está mandando na festa, Voltamos daqui a pouquinho Aqui no Jardim Botânico Com o Galpão Nativo Tem mais Berenícia Zambuja aqui? Tchê 50 anos de carreira Mais de 17 CDs Entre vinis e discos Um DVD Ela vem trazendo novidades Por aí, Saldanha E o que ela vai cantar agora? É disso que o velho gosta Berenícia Zambuja É um só um pião distância Nascida lá no pão-pão E aprende a se criar Só honra a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conhecia luxo Mas viveu com galho de fim E quando alguém perguntava Quando o que ele mais gostava O velho disse Churrasco bom, chimarrão Pampango, trango e mulher É nisso que o velho gosta É nisso que o velho quer Churrasco bom, chimarrão Pampango, trango e mulher É nisso que o velho gosta É nisso que o velho quer Eu não sei se é bom Eu só sei dizer que o velho gosta É muito por sinal Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho um gaúcho Para me fazer a favor E quando vier um piazinho Para enfeitar o nosso soninho A mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai lhe dizer Churrasco bom, chimarrão Pampango, trango e mulher É nisso que o velho gosta É nisso que o velho gosta Churrasco bom, chimarrão Pampango, trango e mulher É nisso que o velho gosta 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 E foi assim que aprendi A gostar do que é bom Do terminator De recantar Sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugi do perigo Pois meu pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Jurasco, bão, chimarrão Vem do trem e molhar É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Jurasco, bão, chimarrão Vem do trem e molhar É disto que o velho gosta É disto que o velho quer É disto que o velho gosta É disto que o velho quer É disto que o velho gosta, é disto que o velho gosta É disto que o velho gosta É disto que o velho gosta, é disto que o velho gosta É disto que o velho gosta, é disto que o velho gosta E lá atrás já tocaram comigo, fizeram muito sucesso juntamente comigo, pisando no mesmo palco Então eu só tenho que agradecer aos meus queridos colegas E agradecer ao Gaúcho, meu querido amigo, parceiro, colega de jornada Pela força que deu para que eu fizesse essa bela apresentação no programa de vocês Ocupando esses grandes talentos da música, grandes profissionais Que eu acompanho em todas as jornadas Galpão Nativo então, faz o seu encerramento com essa artista maravilhosa e os caibotés Berenice Azambuja Berenice Azambuja Cora no Galpão Berenice Azambuja Berenice Azambuja Deixar O que está agarrando Representa o meu rio grande Em qualquer lugar Sou cauxa do interior Oriada na aragem fria Do oeste vou para o oeste Do norte vou para o sul Baixo do céu azul É o tempo de noite e dia Sou cauxa muito franca Não gosto de falsificar Tranqueza e sinceridade É um fogo de sustento Tô pronta para qualquer herói Me ajudar a quem precisa Vem me levar a camisa Estou lá no banheiro Não gosto destes colegas Que andando em paz Estou lá no banheiro Andando conversando Afiado Comigo nunca acontece Não há ninguém No espaço Com falsa demagogia Tire conversa Tire conversa fria Este povo não merece Meu anjo de guarda é forte Tenho que não preparado Alguns anjos recalcados Com a água de um florentador Minha voz não desafia Soltou o volume do bem Sem o certo sujeito Sentir bem o valor Sempre ajudei meus colegas E ninguém tem o seu Também não há meu costume No espasar dos companheiros Se alguém não gosta de mim Seja em frango e não pegue Mesmo Deus não consegue Tentar o mundo inteiro Mesmo Deus não consegue Tentar o mundo inteiro 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 Tentar o mundo inteiro